Olá pessoal, meu nome é Jonas Pazinato, eu sou engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Stoller. Você sabia que 95% da matéria seca das plantas é formada por compostos orgânicos oriundos da fotossíntese e que a folha é o principal órgão responsável por esse processo? Estamos aqui numa lavoura de milho, onde há 18 dias tivemos a ocorrência de granizo, fazendo com que essas plantas perdessem boa parte da sua área foliar, travando completamente o seu desenvolvimento, em um momento em que elas estavam com 4 folhas completamente expandidas. Entendendo que até a expansão total da 8ª folha, o dreno principal da planta são as raízes, sabemos que se não fizermos nenhum manejo para que a lavoura se reestabeleça, podemos ter redução no volume total de raízes, prejudicando daqui para frente completamente a absorção de água e de nutrientes. Portanto, aqui nessa lavoura, trabalhamos três ferramentas que julgamos essenciais no processo de recuperação de plantas. A primeira ferramenta utilizada foi o uso de Stimulate, que tem a função de reestabelecer o adequado equilíbrio hormonal, fornecendo os hormônios de crescimento e também auxiliando na melhoria do processo fotossintético, para que essa planta tenha seu desenvolvimento normalizado em um curto espaço de tempo. A segunda foi uma tecnologia chamada Hold, que tem por objetivo reduzir os níveis de etileno, que é o hormônio do estresse, e potencializar o aproveitamento do nitrogênio, tão importante para o processo de recuperação de plantas. E por fim, fizemos o uso de P51, que é uma tecnologia que visa o fornecimento de energia prontamente disponível para a planta. Como pode ser observado, as plantas retomaram o seu total desenvolvimento, mantendo uma adequada relação fonte e dreno, e consequentemente as tornarão mais eficientes e produtivas. Obrigado pela atenção e até o próximo Minuto do Especialista. Minuto do Especialista